No futebol, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético está jogando agora em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. O jogo está no primeiro tempo e o placar é de 0 a 0. Ontem, pela Série B, o Curitiba perdeu para o Amazonas fora de casa. O Curitiba encarou o Amazonas fora de casa e perdeu a oportunidade de chegar no G4 da Série B. Figueiredo perdeu várias oportunidades no jogo. E você já sabe, a lua lá no céu também sabe. Quem não faz, toma. Escanteio e Miranda desvia para fazer o gol isolado do jogo. 1 a 0, Amazonas. Com o resultado, o Curitiba ocupa a oitava posição com 18 pontos. O gol é um gol de bola parada e, repetidas vezes, a gente teve a bola parada defensiva sendo exigida. Então, é algo que a gente vai ter que buscar, vai ter que equilibrar, a gente não pode tomar gol de bola parada. E o Curitiba volta a campo no sábado, já com roupa nova. O clube anunciou agora, de tarde, os novos uniformes para a temporada 2024, com a nova fornecedora. Os modelos foram apresentados e terá promoção para os sócios. A estreia do novo uniforme acontece sábado, às 4 da tarde, no Couto Pereira, contra o Vila Nova.